E o realismo diz que eu serei feliz, sempre feliz Como será o amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Mas a cigana, a cigana leu o meu destino Eu sonhei, bola de cristal, jogo de bojo, escartomante Eu sempre perguntei, o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer Primeiro o amor de um menino e vai chegando o amanhecer Leio a mensagem, sou de Acal E o realismo diz que eu serei feliz, sempre feliz Como será o amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Mas a cigana, a cigana leu o meu destino Eu sonhei, bola de cristal, jogo de bojo, escartomante Eu sempre perguntei, o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer Primeiro o amor de um menino e vai chegando o amanhecer Meio a mensagem, sou de Acalme E o realismo diz que eu serei feliz, sempre feliz Como será o amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será o amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser O que irá me acontecer? O que irá me acontecer? O que irá me acontecer? Legenda Adriana Zanotto